Olá, tudo bem? Hoje faremos um mantra que pode ser feito todos os dias, assim que abrirmos nossos olhos para receber a dádiva de um novo amanhecer, aumentar a nossa vibração e abrir nossos braços para todas as bênçãos que este dia tenha nos oferecer. Vamos fazer hoje o melhor dia de nossas vidas. O que existe é o agora e é no eterno agora onde tudo acontece. Faremos nove repetições. Vamos começar. Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! Hoje será um dia maravilhoso, guiado pela inteligência da luz e repleto da proteção divina. Gratidão! 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 Gratidão, minha querida centelha, por estar aqui comigo no eterno agora. Que hoje seja o dia mais feliz da sua vida. Eu amo você! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário. Gratidão!